Olá família, bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, estamos dando a continuação aqui a nossa série dos unicórnios encantados E olha quem nasceu aqui já, o nosso bebezinho de Indominus Rex que a gente roubou cara Infelizmente só vingou um cara Vamos então continuar nossa aventura em busca de comida pra ele Porque eu não quero que esse Indominus fique com fome e nos ataque né E esse Indominusinho, vamos lá família, vamos subir nesse gelo aqui, procurarmos alguma coisa Nossa, olha ali galerinha, tem dois Rex ali Será que a gente consegue paralisá-lo, cuidado família porque nós estamos com os três filhotinhos agora Agora tá mais perigoso ainda né cara Opa, não sei se a gente tá, o Rex já viu a gente já hein Vamos lá parceira, vamos chegar atacando já Isso, vamos paralisá-lo, paralisá-lo, paralisá-lo Buguei aqui agora galera, desculpa aí, paralisá-lo, paralisá-lo É, a língua embolou, já era pra você, já era Não dá mais, não dá mais Eita, não tô conseguindo nem chegar neles, vamos parceira, vamos Vai, conhece neles, conhece neles Vamos pegar comida pros nossos filhotinhos cara, venha, 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 vamos Isso, vai, vai, isso, o bom que esse unicórnio, como vocês sabem, ele deixa os bichos paralisados cara Aí ó, agora saiu paralisados aí Ah moleque, vai, pensa o que cara Eita, pega, vamos, 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 vamos Eita, teu filhotinho está no bolo, é só o de Indomis, senão tá atacando Não sei que minar cara, pois os Indomis são os mais agressivos cara Vai pau neles, tacadei pau, marcou velho Vamos acabar com esses Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex, cara, não é pára pros Unicorns encantados Porque os Unicorns tem o poder de paralisar os Tiranossauro cara Ou algum outro bicho, como o Indomis Rex, também Vai, 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 vai Vamos, cuidado parceira, vamos, taca ali pau neles Eita, pega, vamos dia dentro do Rex, engole quase o bicho todo Isso, vamos lá, cavalinho, vamos, vamos Unicornzinho Vai, acaba com ele cara, ai, ai, ai Vamos, vai, choque neles, choque neles, choque neles Vai, 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 vai Isso aí, vamos, vamos Isso aí, Indomis, fica só de fora, só olhando Só os filhotinhos de Unicorns, eles são mais ousados, cara Não tô nem aí não, ele entra no meio mesmo E ataca, vai, chifrada nele Chifrada Vai, eita, acabou a Intamina Vamos Vai, cara Vamos, meu Deus do céu, Beck Olha o seu dinicote, você é quase adulto, o senhor também, cara Eles precisam ficar logadutos pra poder me ajudar Eu tô muito ferido já Vamos, estamos fazendo isso aqui por vocês Vamos Isso Eita, Beck Vai, vira, 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 vira Isso, vamos ajudar a passar, vamos ajudar a nossa fêmea, cara Cuidado só da frente, filhotes Atrapalha o papai não, cara Aqui, ó Nossa, o meu não tá O meu não tá saindo mais aquela faísca não, cara Dando choque, mas não Boa, um já foi Um morreu, um morreu Um morreu Boa, cara Isso aí Vai, pega outra agora Aqui, ó Vai, 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 vai Aí, agora O choque tá pegando Agora o choque tá pegando Vamos, vamos, vamos Isso Vai, 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 galerinha Vamos, vamos Vamos, galerinha do bem Vamos Temos que matar ele logo, colocar essa comida pro Indomino's, cara Antes que o Indomino's venha cá e comece a querer matar a gente, né Vamos Temos que matar o Indomino's, galera Se não precisar, ele é muito Traz suelho, a gente não pode confiar nele, não Estamos com o filhotinho dele aqui, mas Olha, ó Ele já tá aqui, ó Tá pertinho do bicho aqui já Não sei se ele tá atacando ou não Vai, 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 vai Vamos acabar com ele Eu quero que seus filhotes de minicórdia aqui cresçam logo Pra poder me ajudar também, cara A gente facilita bastante pra mim Isso, vamos Isso, nós temos que acabar com esses hacks, cara Isso Galera, lembrando, hein, galera Tá tendo vídeo novo todo dia no canal Três vídeos por dia A partir de agora vai ter três vídeos por todo dia, ok Então já se inscreva no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum E passa no canal todo dia Porque tem TV também Que o YouTube não tá notificando todo mundo, galera Ainda mais como vai ser três vídeos, ok Eita, cara Tô cansando Vai, parceiro Acaba com ele Acaba com ele Vamos, vamos Isso Vai, eu tô dando choque Vamos, acaba, acaba Nossa, se esse Dom não estivesse adulto, cara Boa O Rex dormiu Nossa Vai, vai, vai Isso E agora você daqui, cara Ele dormiu, ele não morreu Vai, Indominus Agora com você Pode comer, carinha Pode comer tudo aí Se você quiser Ai, ai, ai Isso, unicórniozinho Consegui sair Agora temos que Temos que dar um fim nele logo aqui Antes que ele acorde, cara Não, hein, Indominus Vai, parceiro Eita, meu Meus filhotes ficaram presos aqui dentro também Eu fiquei bastante ferido Mas ainda bem que a gente conseguiu Porque agora temos que acabar Só com a carcaça dele aqui Que esse unicórnio Por meio de dar choque Fica dando essas patadas Não dá muito ferimento Ele acaba botando O bicho pra dormir, cara Então isso ainda é muito bom, né Porque Vai que ele acorda daqui E o que a gente quer também É a carninha dele Vai Nossa, ele não morre fácil não, galera Vocês estão vendo Ele demora muito pra morrer Isso Nossa, lobos Meu Deus Lobos da montanha, cara Vai Vamos, vamos, isso Acaba com esses lobos Vamos Isso Quem gostar aqui vai dormir Botamos tudo pra dormir, cara Isso Vai, 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 vai Pão nele Taca de pão nele Marco, velho Olha, agora sim O Rex já faleceu Acabamos com o Tiranossauro Rex Sim, boa Toma aqui Mais uma patadinha desse Desse lobinho aqui Agora só colocamos comida Eita, vindo mais Chegando mais lobo Tá chegando mais Vamos, Indominus Você ainda é tão corajoso Vamos colocar Vamos matar agora os bichos também, né Isso aí, filhotes Vai, acabou com esse lobo Vamos Isso Vai, vai, vai Isso Boa Já colocamos a comidinha do Indominus Agora vamos Continuar nossa jornada, cara Vamos lá Opa Nossa, não Não, não, não Tem o Giga aqui, cara E agora, família A gente Como a gente vai fazer Eu passar por aqui, cara Não tem outro caminho Descer não dá Vamos tentar passar por aqui Venha Vamos aproveitar Que ele tá distraído Com as gentáveis Eita Não Eita, me atacou Ah, não Me atacou Vamos, vamos parceiro Vamos, família Corra, corra, corra Ai, não Venha, família Passa, passa, passa Venha Venha, venha, venha Vamos Corra, corra Venha Venha, Indominus Cadê vocês, cara? Deixa esse bicho aí Vamos, vamos Vai, vai deixar a mãe aí Brigando aí E vamos fugir daqui Venha, venha, filhote Venha, filhote Venha, filhote Isso Vamos, vamos, filhote Venha, corra Venha, filho Aqui na frente Aqui, ó Vem pra cá Vem pra cá Cuidado Tem um Tem uma água aqui Pra vocês ficarem aqui Vem cá, venha cá Vem, Indominus A mamãe tava sozinha, cara Você tem que chegar logo aqui Venha Vamos Fique por aqui Escondido Venha, fica escondido aqui Tem que deixar você no lugar Segurar um cat Só ali na frente Venha Fica por aqui Pronto Podem ficar por aqui mesmo Tomando banho aqui Apesar que a água tá gelada, né, cara Vocês vão acabar pegando resfriado Vamos Eu tenho que voltar lá rápido Não Filhotes Eu fiquei preso, filhotes Isso Vai Saia daqui Nossa, velho Esse sinicórnio não gosta muito de tomar banho, não Ele não gosta de jeito nenhum Pode ficar aí Fica aí, galera Pode ficar tomando banho por aí Brincando Porque eu tenho que ir lá ajudar a mamãe, cara Vamos Boa Que salto lindo O sinicórnio deu agora Fiquem aí, filhotes Não saiam daí, cara Não saia de jeito nenhum, viu Vamos Vou chegar assim Atacando como Vou chegar assim Pulando, ó Pei Aqui, ó Isso Vamos 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 Minicórnio Acaba com ele Vai, 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 vai Isso Vamos Ai, 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 ai Isso não vai dar bom, cara Isso não vai dar nada que preto, eu acho, hein Vamos, vamos Também que o sujote fica tá seguro Não tá choque dele pra ele ficar paradinho, parceira Vamos, vamos Isso Acabe com esse giganotusauro de uma vez Você não vai sobreviver, giganotusauro Você não vai sobreviver Galera, hoje vai sair vídeo As duas horas da tarde E das duas As duas e as cinco horas da tarde também tem outro vídeo, ok Então vai ser três vídeos por dia, galera Olha se a gente tá querendo que é por aqui, cara Vou acabar com ela aqui também Com a graça dela Ai, que isso Acabei com essa ditada Esse aqui também tá passando por aqui Vamos atrapalhando nosso Nosso Vai, cara Nossa briga Isso, tá Tá dar umas patadas aqui na cara desse giganotusauro Aproveitar que ele tá sedado, né Ele tá tomando choque Ele não vai Resistir por muito tempo, não Eu espero aqui, ó Vai na cara dele Na cara dele, ó Isso, vai, parceira Continua dando choque Não te compara, não Porque senão ele vai me dar Uma bocada só, cara Isso, aqui, ó Feio Isso Ele já Tá bastante ferido, parceira Vai, vai, vai Bastante um pouco, né Bastante muito também, não Vai, vai Isso, choque neles Nossa, jogar com esse Esse unicórnio é muito da hora Porque ele Ele dá pra dar choque no bicho E o bicho fica paradinho, cara Isso Eu gostei de jogar com ele Aqui, ó Batei na cara dele, ó Isso, vamos Vamos, parceira Isso, continue, continue Continue com os ataques Vamos Isso Vamos Eita, já tô cansado Meu Deus do céu Vamos, parceira Vou atacar por baixo aqui Isso O nosso filhotinho já tá vindo Nossa O tigre querendo pegar nosso filhote Por isso que ele tá fugindo Sai fora Sai fora, tigre Aqui, ó Aqui pra você, cara Nossa, o filhote tá fazendo o que aqui, cara? Deixando lá em cima Ele já tá aqui embaixo Tô lá no botão tigre pra dormir Agora vamos Temos que derrubar Esse giga no autossauro, cara Isso Boa, parceira Você conseguiu, cara Demos um choquezinho E acabamos com o Eita, o tigre tá pegando Nosso filhote Aqui, ó Aqui, ó Olha, filhote Nossa, desculpa Filhote, deixei você sozinho Com esse tigre Vamos acabar com ele, parceira Vamos Aqui, ó Boa Vamos lá Vamos ver os outros O outro deve estar impedindo também, cara Eita Filhotes Filhotes, cadê vocês? Filhotes Nossa, velho Cadê nossos filhotes? Filhotinhos, cadê vocês, filhotes? Ah, não, velho Olha que eu perdi Mas Que eu perdi os filhotes, velho Filhotes, cadê vocês? Nossa, só um que conseguiu fugir Ah, não, velho Não, velho Vamos Cadê eles, velho? Eu não quero vir Ou eles acabaram morrendo? Eu não sei, cara Ali, o Indômino está vindo Mas Mas Tá faltando um filhote Assim mesmo Nossa Acabamos de perder Mais um membro Da família, cara Perdemos Um filhote De unicórnio Que triste Não Assim não vale, cara Não Fiquei muito triste agora Muito mesmo Olha, tem uma caverna aqui, galera As cavernas Dá pra gente poder Opa, tem um urso ali Cadê o filhote de Indôminos? Indôminosinho Cadê você? Venha Seu perdido Vamos só pegar esse urso aqui Vamos entrar nessa caverna Que eu acho que é um bom lugar Pra gente poder ficar Um tempo, né, cara? Isso Vamos acabar com ele aqui, ó Boa Ah, moleque Dá pra gente acabar Com esses ursos aqui E ficar por aqui de boa, cara Aqui, ó Não, só o problema é que tem muitos ursos por aqui, cara Esses ursos são muito fortes e agressivos Isso Boa Acabamos com mais um Um lugarzinho pra meus filhotes ficar, cara Enquanto a gente vai caçar, né? Porque Os filhotes ficam e a gente continua Na pegada, cara Caçando Isso Vai, vai, vai Rápido, rápido Boa Nossa, esse unicórnio é muito top de jogar, cara Eita, caindo neve por ali Eu sei lá de fora Eita Vamos, vamos Não Ele matou mais um filhote Nossa, o ursos acabou com o nosso filhote, cara Só sobrou um filhote de Indominus Ah, não, cara Agora eu fiquei triste de verdade Perdemos os dois filhotes de unicórnio, cara Puxa Puxa Que puxa Que puxa Que puxa Não Mas a gente A gente faz outro, cara Nossa mamãe unicórnio Vai ter outros filhotinhos Não se preocupe, galerinha Que a gente vai ter outros Vamos Vem aí, Domino Cuidado Vamos ficar logo Vamos procurar um cantinho mais seguro Pra gente ficar Que aqui essa caverna Não tá muito legal, não Olha aqui Um bom lugar pra gente poder ficar, galera Eu acho, ó Então, galera Se vir essa caverna aqui Eu acho que é um bom lugar Pra gente poder ficar, cara Estamos escondidos aqui Tem umas pedras de cristais Dá pra gente deixar os filhotinhos de domes Escondidos aqui E poder caçar Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De verdade De coração mesmo Se você gostou Já deixe seu joinha Vou deixar a meta aí De 400 likes Pra próxima parte, ok? Parte 3 Se você quer Se não quiser também Vai ter várias outras gameplays Tá saindo 3 vídeos por dia Já se inscreva no canal Ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo, ok? Ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo Falou Até mais E fui!